Bom dia! Confira os destaques do Diário do Vale desta terça-feira. Workshop sobre eleições 2024 reúne lideranças políticas em VR. Evento contará com participação do presidente, do TRERJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade. Figueira Hospital da Unimed, VR, realiza procedimento com sucesso. Procedimentos foram realizados em maio. Os dois primeiros pacientes receberam alta e se recuperam em casa. Artilheiro do Voltaço é emprestado para time da Coreia do Sul. Ele vai receber cinco vezes mais do que ganha no Volta Redonda, afirma Flávio Horta Jr., vice-presidente do Voltaço Veja, estas e outras notícias em www.diariodovale.com.br hbttpspsicos.com.br Diário do Vale A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL